Vamos passar agora, então, para o nosso segundo instrumento. Esse instrumento é chamado de tantã de corte, por ele ser um pouco menor. E, como a gente estava dizendo, num pagode de mesa, ele é o que faz alguns desenhos também, enquanto aquele outro tantã mantém um ritmo, serve como base, faz a função do surdo, esse é o que faz o corte. Temos nele também três golpes, tá? Só que uma coisa eu gostaria de dar essa dica para vocês. Esse tantã de corte, há duas formas de ser tocado na pele. Uma das formas de ser tocado na pele seria, com os mesmos três golpes, com os mesmos dois golpes na pele, mas seria mão espalmada e o polegar. Mão espalmada e o polegar, que ficaria mais ou menos assim. Ou, ou então, mão espalmada, tom fechado, com a ponta dos dedos, que ficaria mais ou menos assim. Vamos passar agora, então, ao som do corpo do instrumento, que seria uma batida mais constante. Vamos ver como fica isso. Um, dois, um, dois, três... Essa pancada serve como um apoio. Vamos unir agora, então, esses dois sons, para a gente ver como vai ficar. Um, dois, um e dois... Um, dois, um... Tchau, tchau.